Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu Quem consolou sua tristeza na certeza de que o amor tem dessas pazes Mas que é bom para fazer as pazes Mas depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu Quem consolou sua tristeza na certeza de que o amor tem dessas pazes Mas que é bom para fazer as pazes Mas depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais E o nosso amor mostrou 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 Tchau, tchau Chegou, sorriu, venceu, depois chorou Então fui eu quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem dessas fases Mas que é bom para fazer as pazes Mas depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio Pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Tchau, tchau Tchau Surpreendeu Surpreendeu